O trabalho informal é visto pelas diversas linhas de pensamento e quais os prejuízos que este tipo de atividade pode causar à classe trabalhadora? O trabalho informal tem algumas interpretações. A mais conhecida de todas é a visão da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Para a OIT, o trabalho informal é uma atividade que não tem ligação direta com a dinâmica da acumulação capitalista. A OIT entende o trabalho informal como atividades que são desenvolvidas, às vezes, no fundo do quintal, no espaço da casa, e que não tem, mas essas atividades não estão diretamente articuladas à produção capitalista. Para que vocês entendam melhor isso, deixa eu explicar uma coisa. Por exemplo, essas atividades, elas produzem mercadoria, mas elas não passam pela dinâmica da acumulação de capital. É uma mercadoria que estaria apenas no espaço da circulação simples. O que é essa circulação simples? É, por exemplo, eu planto coentro lá no fundo da minha casa, e aí eu planto para vender. Então, se eu planto para vender, é mercadoria. Mas eu vou chegar na sua porta, na sua porta, e vou vender o meu coentro e vou pegar esse dinheiro e entrar no supermercado e comprar qualquer coisa que eu possa comprar com aquele dinheiro. Então, esse dinheiro, ele só faz parte da circulação simples de mercadoria. Ele não entra no processo de acumulação capitalista. Para a OIT, o trabalho informal seria um tipo de trabalho dessa natureza, cuja renda, cujo resultado, passaria apenas pela circulação simples de mercadorias. Ele não teria nenhuma relação com a grande dinâmica da acumulação capitalista. Essa é a visão da OIT e tem algumas características que, para a OIT, são determinantes para esse tipo de trabalho que é entendido como trabalho informal. Na verdade, para ser precisa mesmo, a OIT nem chama de trabalho informal. A OIT divide a economia em setores. Ela divide em setor formal e setor informal. No setor formal estariam as atividades assalariadas, onde os trabalhadores têm carteira assinada, têm direitos, coisa que está desaparecendo, e que a tendência é desaparecer, se generalizar a isso. E no setor informal estariam essas outras atividades, que seriam atividades onde os indivíduos têm facilidade de entrada, que não precisa de muitos recursos, que não precisa de educação formal, que não têm tecnologia, pelo menos a tecnologia, essa formal. Enfim, e que não teria ligação direta com a acumulação capitalista. Essa é a visão da OIT. Após essa visão da OIT, nós tivemos, em 1980, uma outra interpretação. Essa outra interpretação, ela foi chamada de teoria da subordinação. Por que teoria da subordinação? Porque os autores, os pensadores dessa teoria, entendiam o seguinte, que todas as atividades estão integradas e subordinadas à produção capitalista. Então, veja que já é uma outra maneira de ver. Eles estão eliminando a ideia de setor. Não existe essa ideia de setorializar a economia. É um equívoco para essa interpretação. Não existe setor formal e setor informal. Embora se continue até hoje, chamando de trabalho formal e de trabalho informal, até por falta de outra denominação. Mas, essa divisão em setores seria um equívoco. Do ponto de vista desses pensadores, todas as atividades estão integradas e subordinadas à produção capitalista. Mas, eles diziam o seguinte, que essas atividades, essas chamadas informais, elas seriam intersticiais. Quer dizer, elas ocupariam determinados espaços que não interessavam à economia capitalista. Então, elas estavam ali, integradas, subordinadas à produção capitalista, mas, ocupavam apenas interstícios. Alguns pequenos espaços que não eram do interesse da grande produção capitalista. Bem, vou eu estudar isso. E por quê? Porque eu comecei a olhar para a realidade, anos 90, reestruturação produtiva do capital, flexibilização da economia, muitas mudanças. E eu comecei a olhar para a realidade e perceber que nem a visão da OIT dava conta da realidade e nem a visão dos teóricos da subordinação dava mais conta da realidade. que nós tínhamos agora uma realidade onde as atividades informais não ocupavam apenas os interstícios. Ela se ampliava e estava presente em quase todas, em quase todos os setores da economia. De diferentes maneiras. Veja, isso não significa que tenha desaparecido aquele tipo de atividade informal que se constitui numa mera atividade de sobrevivência. Não, ainda existem. Existem, vocês devem conhecer. O pipoqueiro, a pessoa que tem lá uma pequena atividade que aquilo é só uma atividade de sobrevivência. que de fato a mercadoria que ele produz só passa pela circulação simples de mercadoria. É dinheiro que se transforma, aliás, é mercadoria que se transforma em dinheiro e depois em mercadoria. Ele tem uma mercadoria que se transforma em dinheiro e depois compra outra mercadoria. é diferente de outras atividades em que dinheiro compra mercadoria que se transforma em dinheiro acrescido de mais dinheiro. Tá? Então, a realidade mostrava pra mim que já não era, não eram mais só os interstícios, que haviam muitas atividades informais que estavam diretamente articulada à produção capitalista e que elas tinham um propósito de esconder o assalariamento. era uma forma de negar o assalariamento como base da sociedade capitalista até pra promover essa ideia da autonomia e da independência e também pra negar a exploração de mais-valia. Vocês sabem o que é a exploração de mais-valia? Sabe? Todo mundo sabe? Não? É, quem vai assistir também não sabe. Então, eu não... Eu deveria falar disso? Tá. Então, veja. O que é mais-valia? Claro que, assim, a gente precisaria de muito mais tempo pra isso, de usar um quadro, de... Mas só pra, entende? Pra gente saber do que a gente está falando. um trabalhador, quando ele vende a sua força de trabalho, tá? Ele é livre pra decidir até aquele momento. Na verdade, nós temos a esfera da circulação, a esfera da produção, nós temos circulação, produção e consumo, né? É, na esfera da circulação, o trabalhador se defronta com o empregador, que lhe faz uma proposta e que ele aceita ou não. Então, nesse momento, o trabalhador é livre pra aceitar ou não as condições propostas. quando ele adentra na esfera da produção, a coisa muda de figura. Ele foi contratado, digamos, pra trabalhar oito horas por dia. Mas, é, ele vai ter um tempo de trabalho que é chamado de trabalho necessário, é o tempo suficiente pra pagar o seu salário. E ele vai ter muitas outras horas de trabalho excedente. O trabalho excedente é o que nós vamos chamar de mais-valia. Pra vocês entenderem melhor. Esse copo tem um pouco de trabalho excedente e um pouco de trabalho necessário e um pouco de trabalho excedente. Todas as mercadorias, tudo que está aqui nesse copo, é pago o seu valor real. Todos os elementos que entrarem aqui são pagos pelo valor real. A única, o único elemento, o único fator que está aqui nesse copo, que não foi pago o seu valor real, é a força de trabalho. A força de trabalho é sempre paga. Paga-se apenas o... E, claro, o fato de não ter sido pago não significa que nós não vamos pagar por ele. O empregador não pagou pelas oito horas que o sujeito trabalhou. Ele pagou, digamos, por duas horas de trabalho e as outras seis horas é o que nós estamos chamando de mais-valia, é o trabalho excedente. Para os liberais, e vocês vão encontrar isso se vocês lerem A Riqueza das Nações do Adam Smith, vocês, para os liberais, eles entendem que isso que nós chamamos de mais-valia, eles entendem que é uma remuneração justa, que é uma remuneração que está sendo feita ao empregador pelo dinheiro que ele investiu naquele negócio. Para Marx, isso é exploração. Quer dizer, se o trabalhador se fosse para ganhar exatamente pelas oito horas de trabalho, ele teria um valor bem maior do que o que ele recebe como salário. Contudo, isso não seria capitalismo. Por quê? Porque não haveria possibilidade de acumular capital. Então, voltando para onde a gente estava. Nós estávamos no informal. Então, vê só. a minha tese, ela trata do seguinte, muitas das atividades que estão sendo desenvolvidas, eu escrevi a tese no final dos anos 90 para começo do 2000, defendi em 2002. então, é que muitas atividades que estão sendo realizadas fora da fábrica, muitas atividades que parecem, tem, dão a impressão de ser um trabalho por conta própria, na verdade, é uma forma de assalariamento. agora, essa forma de assalariamento, ela é obscurecida, porque o sujeito, vamos pensar, por exemplo, numa costureira que ela costura para ceiar, ela costura na sua própria casa, na sua própria máquina, e ela pensa que trabalha por conta própria. ela tem, a relação dela é como se ela fosse um trabalhador informal, ela não tem carteira assinada, ela não tem direitos garantidos pela CIA, para todos os efeitos, ela está vendendo trabalho para a CIA, e aí eu preciso novamente abrir um parêntese, existe uma diferença entre força de trabalho e trabalho, vender força de trabalho é quando eu vendo a minha força de trabalho e fico disponível para trabalhar tantas horas para um determinado empregador e fazer aquilo que ele quer que eu faça, e vender trabalho é vender o trabalho objetivado numa mercadoria, por exemplo, eu costurei esse vestido, eu estou com ele pronto, e eu chego aqui e digo Annaline, você quer me comprar esse vestido? Aí ela me compra o vestido, eu estou vendendo trabalho, diferente de vender força de trabalho, vender força de trabalho era Annaline me contratar para trabalhar oito horas e fazer para ela a quantidade de vestidos que eu pudesse fazer nessas oito horas, tá? Então, essas costureiras a quem eu me referi, elas pensam que estão vendendo trabalho, mas elas estão vendendo força de trabalho, por quê? Porque elas têm uma meta a atingir, a C&A diz para ela, olha, você vai ter que me entregar tantas peças por dia, as peças vão ser feitas por tais modelos, e ao final eu vou lhe pagar X. Veja que essa pessoa não tem nenhuma autonomia. Aparentemente ela trabalha por conta própria, mas só aparentemente. Para ser correto, se a lei do trabalho realmente funcionasse nesses casos, ela teria que ter um contrato de trabalho com a C&A. Por quê? Porque o conteúdo do trabalho dela é determinado por aquela empresa. Então, ela não está trabalhando por conta própria, ela não está vendendo trabalho objetivado na mercadoria, ela está vendendo sua força de trabalho. E a venda da força de trabalho, segundo as leis trabalhistas, é para ser venda com direito. Então, é a partir dessa visão que eu desenvolvo essa ideia de que a reestruturação produtiva e os processos de terceirização, eles possibilitaram uma nova informalidade. Uma informalidade que tem características daquela mesma que a OIT defende, características, por exemplo, de não ter contrato, de não ter... Mas só algumas das características. Contudo, a ideia de que não há ligação com a produção capitalista, essa não se sustenta mais, e a outra, da segunda teoria da subordinação, de que ocupava apenas os interstícios. Na verdade, nós passamos a ter uma nova informalidade onde os trabalhadores são trabalhadores assalariados, porém, sem direitos. Eles têm uma aparente situação de trabalhador por conta própria, o que o caracteriza como um trabalhador informal, mas, na verdade, ele é um empregado daquela empresa. Para vocês terem uma ideia, isso é tão grave que tem experiências de cooperativas que foram criadas, não sei se vocês sabem, mas no estado do Ceará, houve um grande desenvolvimento por conta de confecções, de fábricas de confecções. Como é que cresceram essas fábricas? graças a cooperativas. Veio um grupo do Taiwan que juntou-se às prefeituras do Ceará e que treinavam costureiras, mulheres que já costuravam, abriam cooperativas e colocavam as mulheres para trabalhar ali como se aquilo fosse uma cooperativa. de cooperativa só tinha o nome. Elas eram, elas tinham uma obrigação de trabalhar exclusivamente para esse grupo e ganhavam menos do que o salário mínimo e pasmem, o mesmo grupo que organizava as cooperativas e que tirava dali as confecções para vender era o mesmo que vendia as máquinas de costura para ela. então o que eu defendo é que há hoje uma nova informalidade sem deixar de existir aquela informalidade que é um trabalho de mera sobrevivência mas nós temos hoje não é só nos interstícios nós temos o trabalho informal generalizado e com as medidas que nós estamos vendo do atual governo nós vemos que há um enfraquecimento está se enfraquecendo cada vez mais as leis do trabalho até chegar a um ponto que nós que talvez eu comprove a minha tese de uma total generalização do trabalho informal do trabalho do trabalho